nos porta junto conosco, Rumanam. E a ueta nos de seis dias de oração. Rumanam, agora share el link. Passine outra pessoa na taiva do meio conosco. Dei a noite de oração a igualdade. Opa, importante para o nosso crescimento espiritual. Amém? Share el link. Passine e Rumanam, tudo por sinto, movi para não subir e join conosco. Na primer lugar, nossa man passa de oração Passina nos pide nos duche, Senhor para mandar seu espírito Passina por guia e abençoemente na nossa barraza. Tata Santo, Tata de amor humildemente, nossa bendilante o trono, Tata. Nossa agradecível, Senhor, pedia já um dia a mais, danke per protecção, danke e para o amor. Tata por donar-nos iniquidade, na minha vida. Lába-nos de tua iniquidade, assim, conscientemente, inconscientemente, Senhor. Ayuda-nos, Senhor, para tu dia, Senhor, nos põe a victória, e para tu pica e debilidade. Tata, danke que nos permita-nos para apresentar de lado de Deus grande e poderoso, santo, 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 maneira, ame. Tata, santo, ave, nos temester de poder de vos Espírito Santo. Tata, assim, Senhor, nos pôr bautizar de seu poder, nos pôr do enganar de seu poder. Tata, para se devolver nos coração e nos mente, ofiar nos mente, para se nos poe a compro nem mente e conhecimento de tudo que nos tem de oração. ame. Bendicionar cada romã grandemente, Senhor, na casa e na família e também toda a romã que talvez está alistando para subir para assim não pode join conosco. Tata, danke pela presença de vos Espírito Santo e não permitir nos papel nada de nos mes, pero tata, a bogeia maneira bogeia. Tata, nos petición de amor, de nome amoroso poderoso de nosso rei salvador, Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor Jesus. Agora, quem está se vai para nos canta? Quem está se vai se vai para nos lutar diária a 625 e sin? Obrigado. 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 Um dia a mim por alcance. Amém. Amém, amém. Que me irmãn, assim a nossa mira, com o Senhor da nossa ajuda, e essa ajuda nos alcança, tudo que nos dá mira agora por fé, e sabe que um dia nos alcança. Amém. Ok, minha irmãn. Agora a gente é parte de mais duas, que nós temos falta para nós vamos passar. Dê é parte de nossa oração de dia seis. Nós temos uma oração para nós vamos passar para o Andrê, e nós temos parte. Amém? A gente quer oração para mim? Amém. A gente quer oração para mim. Amém. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 o que é o Lucas Jesus aqui. Parabola 41, versículo 7, agora é que se contá-nos uma parábola, ou seja, Jesus está contá-nos, Jesus disse-lhe para uma parábola para mostrar-lhe que nós mesmos esse oração, que você não se senta e não se desmaiar. E a palavra desmaiar com a Bindilandia é conectar a oração com o que não tem fim. Que é um oração contínua, um oração persistente. Um oração com o que passa com o doutor e o cheiro com o meu bom mês, seguir e persistir, sem desmaiar, sem desmaiar, sem voltar, sem voltar atrás. Outra palavra. Bindilandia tem um certo estado que não tem temor para Deus, nem respeito para a gente. E tem um oração com a Bindilandia. Tem estado aí. O tur ou rabai. Qualquer palavra tem que saber? Tur ou rabai. Está bem cerca de, visando a justiça para mim, contra o meu adversário. Bem, você sabe que é um oração aqui. Está bem, não é uma oração com o bão. Está bem cerca de, constantemente. Você sabe que é um oração com o bão. Onde, verdade? 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 Nós não estamos ganhando por meio de arma no humano. Nós estamos ganhando de oração, batalhando, luchando com Deus de oração, meu irmão. E nós temos que virar homens e moedas de oração. Tem tempo que nós estamos aqui segura, segura. Oração, o que você diz, tem que ser para rezar. Deus está dando um dom específico na pessoa e que a pessoa está amante de oração. Mas não significa que a sombra tem dom de oração a mim que eu não me interessa. A mim que eu diariamente e continuamente nós temos que comunicar com o Estado Celestial. Com o nosso mestre de direção, com o nosso mestre de apoio, com o nosso mestre de força, com o nosso mestre de número. Kiko, o que é por estar? Nós temos que comunicar com o Estado Celestial. Amém. Amém. De verdade? Que bem, Andy? Oração está indispensável para o crescimento de um cristão em sua vida. Indispensável está. Este é o que você sabe o texto. Este é o que você sabe o texto. Continuamente está na minha porta. Não é o que você sabe o texto. Então, se você sabe o texto, eu tenho quase justiça para o pessoal. Se não, é perseverança que eu tenho. Já me mira o texto que não tem o agame na paz. E não tem o agame na paz. Antes, sabe o que significa lucha com Deus, irmão? Este é o que Jesus quer ilustrar através de uma parábola, uma similidade. Este é o que você sabe. E o Senhor avisa, tende o que é 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 o que é. Claro. Continuamente, cada vez, está abesa. Então, de ilustración de cada vez que a abesa é o que 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 é. Ooucha é o que é o que é o que é. Amém. 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 está mirando em que situação está está chegando o momento em que está contestando a oração na minha irmã não significa que não atende não significa que não atende a viúda ela atende a viúda pela tarde para atuar para a viúda vou ter com mim? então no caso de Deus você está fazendo com o meu fé você está crescendo você está crescendo tem o momento correto tem o momento de espera eu sei, Deus quer você também que treme-nos peça-nos perseverança e também para nos fãs para ir crescendo você está muito partindo com o fãs para ir crescendo se eu está chorando para te pôr está chorando, chorando, chorando cada minuto que eu estou está se tratando de te pôr está se tratando de te pôr está se tratando de te pôr como está se disciplinando a viúda pecinha, o que há de te pôr como está se disciplinando é a melhor maneira como está disciplinando se eu estou dando de te pôr de te pôr de te pôr um minuto então eu estou com isso de te pôr de te pôr de te pôr uma hora mas o que é? se eu estou dando um 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 período de tempo eu estou alargando o período de tempo de um minuto para sair de uma hora então eu estou acostumbrado a gente que eu estou dando um minuto mas está até de te pôr de uma hora então de uma hora nós estou dando um dia tique-tique então em nada se nós não passamos de um período de tempo que nós vemos assim continuamente nossa reza então Deus está escutando a oração atua com nossa perseverança mas a perseverança é uma maneira de nós perseverança é um momento de espera se não tem guardamento não tem perseverança se não tem perseverança não tem paciente então paciente tem um pouco amigo como mestre de nós não temos coisa para a natureza nós temos que desenvolver a fruta do Espírito Santo com paciente amém amém então para Deus também testa nossa hora também permitir para nós também guardamos de test para é gostar aqui por ativar e para nós poder desarrollar o poder do Espírito Santo é gostar aqui de nossa vida com nós também sim agora guarda arriba de Deus espera arriba de Deus Senhor é momento de votação correta do nome paciente não é sei só mas do nome perseverança também muito paciente para me seguir guarda é momento que há indicar que é Jesus ilustrado é parábola aqui é essência completa de fé se não tem perseverança se não tem paciente se não tem como diz é contínuo perseverança dentro momento de crise dentro momento de prova não tem fé não tem fé então Jesus acaba é parábola com tremenda pergunta com que tipo de fé é tem que é riva cara de terra aqui não é parte bonita verdade é parte com nossa cabileza para alcançar para alcançar nada não distraí nos para alcançar nossa meta nós temos organizamos vida de tal forma o nada não distraí não maneira de avisa ora com lanta mente na rodinha oração o o vejo pône telefone computa para nada nos distraí de relação com Deus de nós temos determinação de nossa relação espiritual com Deus se me que dê diploma para estudar para dar diploma que é aqui também avisa que de nossa relação espiritual com Deus de nossa vida espiritual também é uma coisa que toma lugar e nós me ter de uma forma especial de nossa vida de oração que vem de oração nós estamos pedindo a Deus para ajudar nós para ter determinação para ter relação espiritual com Deus passou da vista demasiado viaja nos nota mira o resultado de nossa peticão de oração para sombra nos nota persistir de nossa oração quando a verdade nos pede de Deus algo que tanto há com nossa vida nossa reza mas se reza um se mais depois nos olvida e nossa corda sin nossa fláquia pero aqui mostrava o nosso resultado de nossa peticão dor com a sombra nos nota persistir de nossa oração aqui se dizia algo persistir de oração como tem uma lesa não tem cura fé Deus sanador persistir de Deus de Deus para soportar Deus está aqui manera de Pablo mi gracia está suficiente Pablo que mas sigo sua voluntad não está acertado pero aqui nossa mira persistir de oração para nos clama a Deus constantemente vai tra de rai então assim não sabe tenho um pouco de venda mas anna você quer pedir 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 cansa dios 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 no ta ente un ente po cansa dios 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 está fiel então sempre esta pará para guardar cada luvia que gente é così bonita de Deus quer compartilhar algo bom é parte de noche de bisa mor deriva gente espiritual pero o que significa mor deriva gente se te quede parte espiritual para comprender para para sacar algo que está tomando lugar ou porta tomando lugar de nossa propria vida diario o que significa mor deriva gente que ora é mor deriva gente se romana que contestar romana por isso para romana por contribuir a noche tem romana que quera contribuir algo enquanto saque que significa mor deriva gente e que na que momento mor deriva gente romano quera comparte algo en quantos aqui nada distrae nos se porque sirve dios de forma especial então a me sempre disse que tenho que traga tudo para voar cedo então em movimento rio gente está uma maneira de perseverar que da rase e cos para modo alcancer esse a me também era como movimento rio menos 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 de definição para eco ok 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 tem mastro manco quera comparti algo outro ok Não é verdade. Nós também não vamos nos perguntar. Nós não vamos nos perguntar. Nós vamos nos perguntar. Mas não vamos nos perguntar. Mas não vamos nos perguntar. Sim, sim. Mas o meu irmão não vai nos perguntar. Então, você pergunta, se você morrer de gente espiritual ou é normal? Não, é normal. Nós não vamos nos perguntar. É menos espiritual. Isso é explicado, morrer de gente espiritual. Isso significa que não tem morrer de gente espiritual. Mas isso é explicado que é coisa que passa normalmente aí, é algo espiritual. Porque não tem morrer de mente de gente que não está espiritual. Então, nós vamos nos perguntar. E na que momento é que morrer de gente? Quando ela ama, e não tem morrer de gente, tem um dia de dolor, tem uma dor de gente, tem uma dor de gente, e tem uma dor de rádio também. Ah! E tem uma dor de rádio também. E não faz uma coisa, sabe? E ela ia falar, e ele não faz tal coisa, ele não faz uma coisa, e ele vai nos perguntar. E depois tem que morrer de gente, com que está errado, sabe? Então, a gente, se a gente, também, está se ele amando para a ajuda. Se a gente também mantém, é isso aí. É isso aí, quando a gente tem que fazer, para a mim, agora tem uma rabia, um costume que não pode fazer, um costume que não pode fazer, a gente tem que fazer isso aí, porque a gente tem que fazer isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí, a gente tem que pensar. Ok, dânke-me, Román. Dânke, Román, Sandra, Tomás? Boa noite. A gente pensa, a morrer, a gente está, a soportar. A gente tem que, a cabeça é badal, a pia, a dor, a dor, a serra, a gente, a guanta, a soportar, a dor. A gente quer, a casa, a gente está, a menos cinco, vai, virtualmente, a serra, a guarda, a riva, e a gente está pedindo, a serra, a guarda, a confia, a convicção, e está baisoso de Deus, e se está, a morrer, a guarda, soportar, e espera, a riva, e posso, a sacra de Deus, a me contestar, a Deus, já, eu tenho, já, eu tenho, e eu vou dormir, mas não, não, a gente está na holandesa. a gente, pensa, a morrer, a riva gente. Tremendo, tremendo, tremendo. Dánkir, o mancate. Boa noite, me romana. Boa noite, mi romana, estou lá. Mi, Adrián, está um pouco, lá, pero, eu não, 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 é a pergunta, de como, morrer, a riva gente, você, segundo, a minha, a metter um outro, Outro Contesta Mordimento de Vagente Não faz o que vai Ok, pergunta, não me faz pergunta Para o mal compreender Ele está começando Mordimento de Vagente Paixão e Perseverância E aqui é o texto Galatio 6.9 O que você diz Não cansa De fazer o que está bom E se nós não descorraxar Na sua devido tempo Nós cosechar O que nós sembra Aqui não é o que tem que ver Mordimento de Vagente Espiritual Que mantém um mordimento de Vagente Com nota espiritual Agora É pergunta Que significa Mordimento de Vagente E que tem momento Não é o que tem que ver Mordimento de Vagente Espiritual Ou não espiritual Não espiritual Mordimento de Vagente Mordimento de Vagente Mas não é o que tem que ver Espiritual Não é o que tem que ver Que é o que tem que ver Mordimento de Vagente Mordimento de Vagente Mordimento de Vagente Mordimento de Vagente Bom Obrigado Obrigado Romana Ana Jennifer A irmã Tem oração Abrir? Eu não sei o que tem O que tem que ver 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 Mordimento de Vagente Mordimento de Vagente Mordimento de Vagente Certo ser A irmã Que não tenha Mordimento de Vagente Mas não difícil O que town Abra É Como está É É É É É É Amor Ana Obrigado, meu irmão. Ana? Bom, já, tu reponto não que o irmão avisa, o que é bom, o que eu quero, pero tem uma parte também de morrer para a gente, a cabeça, ou não, também, se está sem costas, a cabeça seja atrás de um casco, porque em que cabunham, de um caminhão, bom, põe em saca, tem uma morte ali, e tem uma coisa também, tem uma parte, não espiritual, que tem uma parte não espiritual. Sim, sim, sim. De maneira, de maneira, para dizer, verdade, o que o irmão avisa como ponto da verdade, a maioria já está na verdade, então, se nós, porém, uma ilustração prática também, tem bastante mamãe onde nós vamos aqui. Então, se você quiser, basta de nosso mamãe, não é a mamãe. De verdade? Para mim, quando eles vêm no mundo aqui, você passa de uma etapa de dolor. De verdade? Amém. Romano, como é o nome? É um orgulhoso, gente. Você passa, aham, você passa de um e, 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 a 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 senhora da Bisabu, por exemplo, é a nabunduqui da Bisabu. A senhora da Bisabu. Yes, brother. Agora eu vou passar uma boa. Agora eu vou suportar um do louco, mas não quero suportar. A nabunduqui é a senhora da Bisabu. Eu vou suportar um do louco. De verdade, algo é insoportável ou algo que eu não estou acostumbrado a suportar ou que eu não quero suportar, mas eu vou suportar um do louco que eu vou suportar um do louco com a tendência do louco que eu vou suportar um do louco, que eu vou suportar um do louco. Eu vou suportar um do louco. Bom, bom. É tendência que agora eu morro de rima gente, de rima espanha, o do louco vira menos. Por exemplo, na minha conta, eu vou suportar um do louco. Eu vou suportar um do louco, ou um do palo dentro do do louco. O palo eu tenho que guardar, um do louco para mim. Eu vou suportar um do louco. Pode ser, mas vai um camp meeting, mas vai... e a cana de um boss com um palo dentro, um caminando, que nem momento, eu vou suportar um do louco. Eu vou suportar um do louco. Uma pessoa que eu sou de abertura, está aqui, eu vou suportar um sistema, para eu suportar um do louco, então eu vou suportar um do louco. Eu vou suportar um do louco. Mas a tendência é que eu sou de abertura, é do louco mentalmente, e que vai menos. Mas a realidade não é assim, é diretamente, ou é turbia. Onde é que? A Romana compreende que há, onde é que eu estou, mas é uma coisa que eu vou suportar um do louco. Agora eu vou suportar um do louco, eu vou suportar um do louco de parto. Onde é que? Eu vou suportar um do louco, mas depois eu vou suportar um do louco. Ah! Eu vou suportar um do louco. Mas eu vou suportar um do louco. Eu vou suportar um do louco. Onde é que? Pensei, Galatios 6. Eu vou suportar um do ambito espiritual. Galatios 6, 9. Não liga nos... Não, não é que é o Bíblo Santo. Eu gosto de colocar o Bíblo Santo. O Bíblo Santo diz que não liga nos cansar de ser bom para sombra na debito tempo. Que man, promete que cosecha 21 períodos de tempo. Até que pensamos. Para sombra na debito tempo, nós o cosecha. Pero que hora? Se nós... Nós desmaiar. Não vai aqui? Quando ele mora, não percebe. Quando ele persevera, o que está sentindo? O Bíblo Santo, ele não tem ganha de suportar. Ele não pode. Mas ele tem que dar de sua parte. Ele tem que perseverar. Ele tem que... Morde-se de gente numa. Morde-se de gente numa. Para... Para mim pode afanar. E chegou aqui. Não vai aqui? Não vai ter reflexão de dolor de parto. Correto. Mas assim não é só. Ilustre ele. É dolor de parto. É período de tempo. É momento com... Amigo, nós... Nós estamos acostumbrados a comer dois, três dias para o dia. Agora nós vamos suportar. Nós estamos comendo um. Nós temos que passar dias sem comer. Nós temos que passar temporada de frio. Nós estamos acostumbrados a passar uma coisa que não está passando normal. Isso é algo que o engelho está normal para nós. Mas... É um período de tempo. Então... O que está? Se me perseverar... Mas nós sabemos que... Se nós não desmaiar, Nós nos cosechar. O engelho é momento que nós temos que morrer de gente. Amém. De verdade? Quanto de nós te gosta de tanto astro? Mas te gosta de tanto astro? Mas te indica que vai tanto astro. Que tem que sacar... Ver tantos ques. Que tem que ir na buraco. Que tem que passar por doves. Bom que essa nada de coisa. A mim é que vai. Que manda... E não pode me recabar que... Nós como seres humanos... Temos que nós não que assim. Mas te inviamos a requerir... Para nós para passar daqui. Para nós para... Há algo melhor... De lo que nós estamos esperando. Do que nós estamos esperando? Do que nós estamos esperando? Do que nós estamos esperando? Não, irmã. Não. É múri. É múri. A mãe é uma chatoelha de seu. Você está dolo. Então, não é nada para morrer. Você mesmo morde. É, é, é... É um grande chatoelha de seu. Achei, né? Sim, virou maluco? Sim, tem uma me conta... Um filho eu consegui? Sim. Sim, eu acho. Eu tenho que subir. Só dar reto. Sim. A mim tem um plancha bom. Eu estou me botando na Holanda. Então, eu vou botar. Outra eu vou estar para mim. Coisa, não? A velha. Docte estava atrás. Deu mi boca, não? Com o board machine, com o jab, com o rest. Deu mi boca, não é um mecanico. Docte estava de meu boca. Me disse, vou passar a passei. Amar a passei. É de um leque especial, chiquito. É de um bom machino. Boa é a boa. Deve ver se não. Quanto que ela fordoubo, você sentia. Você sentia ele. Você sentia ele. Você sentia ele. Você sentia ele. Aqui sim. Bom bom. Muita gente está abrindo. E tem um colo de minha boca como você ele. Como é? Então, ela tem. Então, o que é mais da vista? Quando eu morde docte ou sujeite, está sendo vista morde docte ou sujeite. Anyway, mi boca, dia está chiquito. Ela morde docte ou sujeite. Se é uma grande que vai fazer uma violana, ela vai docte. Isso se acaba. Essa é a vice. Ele ia botar chiquito para morde do meu dede. Foi insano. Não sabe. É docte ou sujeite. Se eu morde do meu dede, deve estar chiquito. Sim, sim, sim. Porque o bolas de gente também não vai fazer um cancê. Por um machinante, não vai ser uma grande, um pouco chiquito, mas é a bola, sim. Então, se você vai fazer um mais complicado, uma bola de ero, essa é a zona. Então, o real, é momento que você sabe, você vai ficar com ela. Você vai ficar com ela. Você vai ficar com ela também, e você vai ficar com ela. Isso vai ficar com ela. Eu sei, não está bem De e, e, e É raça Cair com nossa dente aqui É efeito De nervo e rabo É maneira Como eu vou expressar Sem Eu vou causar violência Ou eu vou dar a porta aqui Dar um renda Ou algo Eu vou expressar Tem um mordimento de gente Né momento Eu vou dizer Ah, eu não quero dizer isso Mas não me vai É nervio Que rabia Numa Rive mordida de gente Com outra palavra Romain Edson Sim Romain Arcanis A mencionar Um par de vorbildes A worry De dolor Por exemplo Frio Humber É mordimento de gente Com o renda Por passa Dente Que contabiasse Que contabiasse E loporasse Vida de cristiano Mais duro Com Lopo Morda Dente de medo Agora vou passar Dente de medo Agora vou passar Dente de medo Dente de medo Dente de medo Um arma Poderoso De inimigo Contra De bom Mês Então Essa aqui Tinha Colaga Nos Sim Não depende De nenhum Hora Só Riva Nos Mês Mês Força Pera É Ámbito Espiritual É Cosa Não Cota Bingo Noss Passa Dente de Nimas Que Noss Prime Dibagente Que Noss Si Noss Aspecto Nang Humano Noss Mestertar Completamente Guiar Espirito Santo Para Noss Nó Caida Em Trampa De inimigo Isso É Por Virar Um Trampa Facioso De Com Passa Dene Doloi Passa Dê Camim De Caba Pota Virar Vissa Nome No Que Borde Passa Dene Cose É Por Pone O Piver Con Nos Por Entregar Cê Noss Pid De Dê 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 humana para contribuir conosco, sabe? Bom, agora nós vamos seguir para a seguinte parte, Ana, para a vida. E o que? E o que? E o que nós temos que ter a vendida de nosso matrimônio, de nossa classe e dormitorio, de nossa igreja e jogar, de gente que te reza. Não dizes não com a papia tocante de oração, não é não com a vida de nada queira de oração, ou até é não com a explicação bonita tocante de oração. Nós temos que ter a rendida com a realidade, tomar tempo e reza. Obrigado, Senhor. Romanas, o pedia, nós estamos pedindo para a oração, e aue, Deus, a papia, a nós cada um. Deus está bom. Pessoal, o pedia, o pedia para a irmã para a reza, porque a irmã devem dizer, ai, você não tem ganho e reza, me tem medo, me tem vergonha. E quando tu pedia a irmã, não tem que pedir a irmã para a reza. A ave, nós estamos mirando, com nós mestres, está indo, com a realidade, toma tempo e reza. Um espírito de oração. Oração. Então, o pedia é importante, minha irmã, não tem que ter, não tem que ter que ter que ter oração, seis horas e me reza, ou hora, para que eu tenha, todos os dias para atender, mas, o pedia, Senhor, Deus, para nós, para apagar o Espírito, para fazer oração. Quando, nós podemos escutar, nós podemos estudar, nós podemos estudar, nós podemos orar, nós podemos ir em seminário, nós podemos ir em todas as coisas, não é, mas nós não me entende não se escuta só. Nós não me entende não se come só, mas nós não me entende não se encarga também de praticar o que nós nos escutamos, o que nós nos leemos. Então, se talvez não está tímido para essa oração de gente, de mais rumães, de mais cinco, dez rumães, nós está compreendendo, mas Deus não adorna um espírito de covardia. Deus adorna nosso espírito de domínio próprio e poder. Que me entende, a timidez, tem rumães que tem um tipo de debilidade, um tipo de medo, um tipo de algo que é rumães por que você sente que é o que você tem a área. De verdade? Então, a parte que eu gostei é que eu sei que é exatamente o que nós temos que é a vida. que é o que nós não estamos com a reza. Não diz que nós estamos com a papia tocando a oração. Nós estamos com a vida, com a gente que quer a oração. Nós estamos com uma explicação bonita, amplia, tocando a oração. mas na realidade, nós estamos dispostos para rezar e tomar tempo para fazer isso aqui. Amém. Mas o que nós sabíamos, é de dois dias que eu sei a oração aqui, que o que caminou na Cristo é que a oração está derramada a alma, abrir o coração na batata celestial. Mas uma coisa que eu vou dizer para um amigo. Pode. Román Janine? Boa noite. Eu estou com a Eu estou com o trabalho com o segmento que eu estou com a que eu estou com. Mas eu estou com uma parte que eu estou com a parte de que anos, anos, eu estou com a realidade que eu estou com a reza. Mas eu estou com Então, quando eu me ensino, eu posso fazer uma oração de pessoas, mas quando eu não quero um local, eu posso visitar um grupo pequeno também, eu não posso sentir que eu gostaria de rezar, e tem mais motivos que eu gostaria de rezar também, mas quando eu não entendo, eu não quero rezar, eu não quero rezar, eu não quero rezar, eu não quero rezar com tantas palavras, en contra, se lhes eu não quero rezar, eu não quero rezar. Eu não vou pensar algo que eu não quero rezar, eu não quero rezar, porque agora eu não quero rezar agora com artigo não quero rezar. Então, a minha irmã disse a verdade sobre a que tem uma verdade para criar rentas para ver grupos rupos, que é um grupo mais pequeno, quando a imensa ervares ou o temíra, e a gente está sentindo muito mais cômodo para um grupo pequeno. Correto. Correto. Eu sei que há algo que eu quero de um futuro, mas eu vou entrar aqui para mim mesmo, eu não sei como criar uma câmera aqui. Este é o mesmo que não há na minha irmã. Sim, 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 mas eu não sei como fazer isso, mas eu quero mostrar isso aí. Então, isso aconteceu, mas eu não sei como fazer isso. Eu vou buscar via YouTube também. Sim. Eu sei que nós vamos entrar no futuro para poder fazer isso. Porém, agora tem um grupo grande, assim que o grupo romano junto, o que o grupo está em um lugar, e parte de... Agora que o grupo romano deve ter um grupo mais pequeno, não é mais abri para a resa, ou é que tem uma classe mais grande. Isso é verdade, seguro, seguro. Sim, pero o que me quedou na tarde de contribuir com nós, é que eu tenho que pedir, Senhor, sobre o que está fazendo. Deus que usa nós dentro de circunstâncias e dentro de momento por estar conosco hoje a nossa jovem, a nossa isso é sobre... A gente está mostrando, a gente está passando para a casa e a gente viu a mão com alguma coisa, a gente está aceitando. Um dia deu um tráfico, foi uma loura, a senhor biciou para na banda, uma página na banda. Eu quero mostrar-me um momento para me rezar quando o que acontece nós temos que pedir a Deus porque é uma parte de medo ou uma parte de vergonha mas cada um tem que pedir a Deus para ajudar-nos para nos poder preparar a oração no tempo fora de tempo onde nós estamos se nós não praticar agora aqui vai vir difícil para nós para nós aplicar não 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 é a gente é a Teresa bonita ou é a gente é a Teresa com a palavra a gente não tem a palavra não, mas sobre é simples, é que eu vou dizer que a gente tem que pedir a bendição é a Romana, a gente tem aqui a gente tem que fazer a nossa necessidade a gente tem que fazer a gente tem que ajudar a gente tem que fazer mas o propósito é que a gente tem que fazer para a gente tem que fazer mas nós temos que dar a gente tem que fazer dar a gente tem que fazer para a gente chegar o caminho com o Senhor o Senhor vai dizer agora tem momento para governar seja dentro ou não dentro mas nós temos que pedir ao Senhor para ajudar a gente para nos praticar mas que está ali o grupo aqui o Senhor vai dizer o momento que o Senhor vai nos dar grupo grande de Ele o Senhor vai dizer agora tem que fazer por exemplo nós vamos evangelizar para a gente outreach se nós não temos a costumbre para a gente junto com os romanos se é de um grupo chiquito ou um grupo grande agora vamos a gente para a gente não tem coragem não é smart não é animo para a gente desconocida então para a gente ou 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 para uma trainestação é também vai virar difícil para a gente ou para a gente que não quebram a gente nunca nunca a gente não vai quebram então essa é a gente que a gente está no estímulo Eu sou uma coisa que é nova, que eu comecei a predicar no púlpito e praticamente a minha cabeça temblar. Isso é algo novo, nunca me paro diante e renda sinai. Isso é outra coisa que é o mundo, que é o clube, que é a semana do área, que é a canta, que é o Kiko. Isso é outro. Quando eu paro diante de uma congregação, que é grande, então eu tenho a dizer, eu tenho a dizer. Eu tenho a dizer, Senhor, eu tenho a dizer, com a palavra da minha boca. Eu tenho a dizer, eu tenho a dizer, eu tenho a dizer. Eu tenho a dizer, Deus tem que tomar controle, mas agora eu estou dando a dizer. Eu dame para isso que eu quibro, Senhor. Eu dame para a timidez que eu quibro. Eu entendo e me dame para a timidez que eu vou dizer. Eu digo, vai evangelizar. Não me dame para alguém assim, nem. A cerca que eu digo, não é o romano, dame para a timidez. Dame para a timidez. Até agora, onde o romano está cantando, tem cor da igreja. Um mundo que nunca está conversando com alguém, chega perto de alguém, o romano está cantando da cor. De lado de alguém. Dê a seguinte. 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 algo? Mira, Mike da Brissi, pero irmã não tem visto nada. Sim, irmã, quer dizer algo? Não. Ok. Irmã, Sineca? Vamos lá, irmã, quer dizer algo. Irmã, Sineca? Sim, sim, sim. É só uma realidade, verdade. Sim, sim, sim. Sim, sim. Eu gostaria, mas há tantos meses para eu fazer oração, mas quando eu comecei a ver, eu vou estar plena com água, eu comecei a ver, porque eu vou fazer oração, mas eu não vou fazer oração na bolsa alto. Sempre eu vou fazer oração, no mês, ou no dia, eu vou fazer oração. Então, eu vou fazer oração, eu vou fazer oração, mas eu vou fazer oração. amém. Obrigado para compartilhar parte com nossas irmãs. Obrigado. Ok. Nós vamos seguir, é parte do nosso lezamento? Nós pedimos a perseverança. Persítencia. Persítencia, sim. Sim. Esta pisa, persistencia. Deus não está atrás de uma base de um ponto de vista mais lié e mais barato. O que viaja, de um grande conflito entre Deus e Satanás, nós temos oração persistente. Nós temos apaixonado e persistente de nós oração para sobre o esquema de Deus, o tempo ou viaja não está igual com a nossa compreensão humana. Mas pouco viaja, Deus está tomando a ruta de menos resistência para que este trabalho cumprem com a solução divina. É não está interessado de um caminho mais fácil, mas de melhor maneira para passar a dor de Deus. não é que nós estamos conformes com menos de nós oração ou seja satisfeita com o objetivo de uma vista corte. Deus está contento agora que nós perseveramos de nós oração. Amém. Em uma etapa de estudos de Mitata, com um evangelista e pastor exitoso, em uma etapa de um sítio fora de Ellen G. White com uma etapa de uma impressão profunda para mim. É vitória mais grande para a igreja de Cristo ou para a cristiana individual, não está de isso que está conseguindo ganhar esse dor de talento com educação, dor de riqueza com favor de gente. Não está é vitória com nossa ganha de estar de audiência com Deus. Agora com o fé sincero, agonizante, teneduro, e man poderoso de poder. Amém. Amém. patriarca e profeta pagina 23, 23, 23, mas em espanhol, me saque o que está. Ok, nossa vão passar aqui, vamos lá, nossa maleza e dois partes de oração para despês nos tomar dois minutos de confesão. esta visa reza usa Deus sua palavra. Mané, nossa mira, nossa galata 6, 9, láganos no cansa de jaz de lo que está bom e se nos descurraxar na sua debida tempo, nos cosechar lo que nos hacemos. Aqui esta visa láganos no cansa de jaz de lo que está bom. Jesus vai ser com mais perseverança do universo. Vamos entregar o ministério de interceder e intervenir a favor de gente. Não importa que Satanás e gente tire de direcção. Tem ainda que vamos e com amor vamos entregar vamos para nós. Reverentemente nos tapabucar o Dios sin a nos companos persistir assim de forma espiritual sin egoísmo especialmente de nos vida de oración. Así nos guerreros de oración con nota entrega de nombre poderoso de Jesus amén. nos debido tempo nos lo cosecha nos Dios de amor nos está alababo para permitir nos participar de o planeta alto. Dane que para gozo de servir e para gozo de estar envolvido dentro de ná ser cabo. timbiá nos sentir descurraxá e te limpa entregar pero nos reza para oportuna nossa perseverança e determina espiritual con nos tem ester para si et trabouco abo ayama nos paz tanque con señor no bendiciona y con nos lo mira e fruta de ministério bendiciona aki amén ok nemomento aqui mi rumanas timba nos tabang tumag dos minuit panos po bang confesa di lante señor amén 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 E aí 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 E aí